Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, nossa aula de terça-feira, dia 6, do 10 de 2020. Nós vamos fazer o nosso caderno. Nós vamos fazer o porquê das coisas. Vamos descobrir uma curiosidade sobre outro animalzinho. Vamos lá? Vê de quem é? É do tamanduá. Ah, olhem só. O tamanduá é um bicho diferente que não tem dentes, mas consegue comer muitas formigas de uma só vez. Mas como consegue comer tanto assim? E aí, crianças? Vamos olhar agora a imagem do tamanduá e ver, olha lá, as cores que ele tem, as suas características. Olha lá, ele tem o focinho bem comprido, né? Orelhas pequenas, olhos pequenos. E olha o rabo dele, que lindo! Ele balança, é bem cheio de pelo. Olha, ele é bem grandão. Agora, vamos descobrir o porquê que ele consegue comer tantas formigas de uma só vez, sendo que não tem dente? Olhem só. Os tamanduá se alimentam de pequenos insetos, formigas e cupins. Possuem olhos e orelhas pequenas. Não enxergam e nem escutam muito bem. Mas conseguem sentir, ó, o cheiro de longe com seu enorme focinho. Não possui dentes, mas consegue comer, pois possui uma língua fina, comprida, que consegue alcançar suas presas. Eles engolem os alimentos inteiros, sem serem triturados. Ou seja, sem serem mastigados, tá? Então, eles engolem sem mastigar os alimentos. Olha aqui, ó. Tá mostrando, olha lá, a língua comprida e bem fina do tamanduá. Bem fina mesmo, não é? Agora, a Tia Kelly vai mostrar um vídeo que fala um... Isso que a Tia Kelly falou aqui vai mostrar agora no vídeo. Vamos ver? Você conhece o tamanduá bandeira? É um bichinho que adora fuçar. Com os olhos e orelhas pequenas, não enxerga e nem ouve muito bem. Mas consegue sentir cheiros de longe com seu enorme focinho. Adora devorar formigas e cupins. E para caçar os insetos, usa sua longa e pegajosa língua. Tem esse nome por causa de sua cauda peluda, que lembra uma bandeira. Isso aí! Então, ele consegue comer as formigas por causa da sua língua comprida e grudenta. Ele coloca o focinho dele lá no formigueiro, dentro do formigueiro, e as formiguinhas grudam tudo na língua. Aí, eles engolem. Engole todas de uma vez só, sem mastigar, tá? Então, essa é a nossa resposta. Como ele consegue comer tanto assim? Então, com a língua grudenta, as formigas grudam, os cupins grudam, e ele engole sem mastigar de uma vez só. Então, agora, vamos escrever nossa resposta no nosso caderno? Então, aqui, primeiramente, vocês vão colocar a data, tá? 6 do 10 de 2020, dentro da linha, crianças. Aqui nesse papelzinho tá escrito o porquê. Olha lá, o tamanduá é um bicho diferente, que não tem dentes, mas consegue comer muitas formigas de uma só vez. Mas como consegue comer tanto assim? Tá? Então, nós já descobrimos a resposta. Vocês vão colorir o ponto de interrogação, que é o ponto do porquê, tá? E aqui na linha, vamos escrever resposta. Resposta. Dois pontinhos. Hoje a Tia Kelly vai fazer diferente. Eu vou escrever a linha inteira, tá? Vou colocar a lupa pra ficar maior. Aí vocês pausam o vídeo, copiam a linha frase, tá? Da linha. E depois a gente vai pra outra linha. Ao invés de que a gente quer escrever palavra por palavrinha. Tá bom? Então, vamos lá? Na primeira linha, então, começa assim a resposta. O tamanduá usa suas garras. Vou colocar a lupa. E nós vamos ver também o nome, ó. Tá-mã-du-á, com acento. Tá-mã-du-á. Olha o nome do tamanduá aqui, tá? Então, olha lá. O espaço. Tá-mã-du-á. Espaço. Usa. Espaço. Suas. Espaço. Garras. Vocês pausam o vídeo e nós vamos pra outra linha, tá? Vamos pular uma linha e escrever na de baixo. Agora eu vou usar outra cor. Para abrir o formigueiro, vírgula. Depois. Então, olha lá. Vamos lá ver a linha dois. Para. Espaço. Abrir. Espaço. O. Espaço. Formigueiro. É uma palavra grande. Vírgula. Espaço. Depois. Depois. Crianças. Vocês têm que começar a escrever com a letrinha menor, tá? Pra caber todas as palavrinhas nessa linha aí. Se vocês fizerem a letra pequena, quando é uma palavra, a letra pode ser bem do ladinho da outra, tá? Agora, quando for espaço, vocês dão espaço, porque senão vai ficar tudo junto, tá bom? Mas comecem a escrever menor, que vocês conseguem, e aí conseguem escrever numa linha só. Igual a tia quer. Vamos para a linha três. Então, para abrir os formigueiros depois, vamos lá aqui na linha três. Usa sua língua comprida. A linha três tem pouca coisa, hein? Usa espaço sua espaço língua. Tem acento no i. Espaço comprida. Então, linha um. O tamanduá usa suas garras. Linha dois. Para abrir o formigueiro, vírgula. Depois, linha três. Usa sua língua comprida. Última linha, crianças. Para pegar as formigas. Ponto final. Vamos ver. Olha lá. Para, espaço. Para, espaço. Para, espaço. Pegar, espaço. As, espaço. For, mi, gas. Ponto final. Então, o tamanduá usa suas garras para abrir o formigueiro, vírgula. Depois, usa sua língua comprida para pegar as formigas. Essa é a nossa resposta que a gente acabou de descobrir. Tia Kelly colocou uma linha de cada cor para vocês visualizarem. Vocês pausam o vídeo para estar acabando de copiar. Depois que a gente terminou de copiar a nossa resposta, nós vamos desenhar. Vai fazer o chão, pode ser direto de lápis de cor, tá? Desenhe o formigueiro com umas formiguinhas. Desenhe o tamanduá, que é o personagem de quem nós descobrimos hoje o porquê. Do jeito que vocês conseguirem, tá? Uma árvore, um sol, uma nuvem também. E depois colore o desenho para ficar bem bonito. Combinado? Manda a foto para a Tia Kelly, que a Tia Kelly quer ver. E hoje nós temos uma coisa diferente da Semana da Criança. Porque lembra que a Tia Kelly falou ontem? Que essa semana vai ter cada dia uma coisa diferente para a gente fazer, para a gente brincar. Hoje é uma história. E a história é a velha e o macaco. A Tia Kelly gravou, ela contando a história para vocês. E agora eu vou passar para vocês verem. Vamos lá? Olá, crianças. Vamos para o nosso momento da história. Vamos cantar? Toque, 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 quem é pode chegar? Toque, 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 quem é pode chegar? Conte até três para a história começar. Conte até três para a história começar. A história se chama A velha e o macaco. Vamos lá? Era uma vez. Uma velhinha que estava morrendo de fome. Ela saiu de casa sem levar nada para comer. Coitada da velhinha. Ela queria, porque queria fazer um lanchinho. Então, quando avistou uma bela bananeira, cheia de bananas madurinhas, e lá em cima da bananeira tinha um macaco, bem serelepe. Então, ela resolveu perguntar para o macaco. Olá, macaquinho. Será que você poderia me dar uma banana? O macaco olhou para a velha e respondeu. Você quer uma banana? Eu dou sim. Então, ele pegou a banana, descascou a banana, fez que ia jogar e comeu a banana. A velhinha falou, ah, macaquinho presepeiro, me dê esta banana, eu estou com fome. Me dá uma banana. O macaquinho falou, tá bom, é claro que eu vou dar, só estava brincando, tome. Então, ele pegou novamente outra banana, descascou a banana, fez que ia jogar e comeu novamente. A velha ficou furiosa e começou a bolar um plano para se vingar do macaquinho. Ela pegou uma boneca toda linda, com fita, saia rodada, só que ela melou toda a boneca com piche. A boneca ficou toda grudenta. Olha só a boneca. Hum, que linda, mas toda grudenta de piche. Que quem fosse relar nela, ficaria grudado. Então, ela resolveu colocar lá na frente da casa do macaco. O macaco estava passeando. Quando ele voltou... Que coisa mais linda! Ele ficou todo encantado com a boneca. Que chuchuzinho! Vou lá conversar com ela. Oi, tudo bom? Como você se chama? Você vem sempre aqui? Está de mudanças? Como se chamas? E ele não sabia que a boneca não falava. E que a boneca tinha piche também, que ia ficar todo grudado. E que ela não ia responder o macaco. Então, ele insistiu. Ei, como tu chamas? Não vê que eu estou falando com você? Não vai responder, não? Você é malcriada com todo mundo assim? É? E tudo ficou quieto. E a velha, que estava atrás de uma moita, estava morrendo de rir, vingando-se do macaco. E o macaco ficou irritado. E foi até a boneca que falou assim. Ah, é? É? Já que você não vai falar comigo, Eu vou te dar um peteleco. E, e, toma! E o macaco ficou grudado. Ah, me solta! Me solta! Isso não se faz, sua desaforada. Me solta! Se você não me soltar, eu vou te dar outro peteleco. Toma! Ah, ah! E a velhinha ria, ria. E o macaco ficou nervoso, nervoso. Você não pode fazer isso com as pessoas. Não pode! Ah, é? Então, eu vou te dar uma cabeçada, que você vai ficar com dor de cabeça para sempre. Ah, ah! Nesse momento, a velha saiu de trás da moita e falou para o macaco. Está vendo? Está vendo como é bom? Para você! E foi embora a velhinha, deixando o macaco e a boneca grudadinhos. E dizem que eles estão assim até hoje. Fim, crianças! E aí, gostaram? Hã? Olá, crianças! Vocês gostaram de mim? Olha que bonitinha que eu sou! Olha, sou pretinha, mas tem que tomar cuidado porque eu sou toda grudenta! Beijinhos! E aí, crianças? Gostaram da história? Um máximo, né? Muito legal! E olha o que a Tia Kelly usou para fazer a boneca. Um pegador de macarrão. Usei forminhas de doce também, para fazer o vestido rodado. Um lacinho da Alice. Um barbantinho para fazer os cabelinhos. Então, vocês podem fazer, podem contar uma história usando diferentes objetos, utensílios. Tá bom? Usem a criatividade de vocês. Fiquem com Deus e bom dia! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Ai, fiquei grudada!